olá meus parceiros e minhas parceiras bom dia aí a todos vamos aí aos palpites da cruzeta do dia de hoje né dia 24 de janeiro dia do viado dia da cabra e também o dia do cavalo tá aí alguns milharzinha boa aí pra hoje e é bom jogar elas valendo duque né e na esquerda da tela você fica aí com o bolão do furacão então aquelas pessoas que quer queira participar hoje aí do bolão do furacão é só ligar pro amigo aroldo aí da arcon tá aí o telefone na tela só você ligar pra ele beleza e tá aí as centenas pra hoje e eu aconselho hoje aliás eu vou jogar né de 093 a 096 e mais essa centena ontem não deu nada vamos ver se hoje a gente dá sorte é isso vamos ver se nós dá um talinho já agora de manhã né tomara que sim né então tá aí os palpites então aí da cruzeta para o dia de hoje bom dia aí a todos forte abraço e boa sorte